Hey, guys! Welcome to class number 8, Simple Presents. Let's go! Então, na última aula, a gente aprendeu o verbo to be, certo? Que significa eu sou, eu estou, mas como que a gente fala alguma coisa no presente agora, alguma coisa que acontece? Por exemplo, eu como, eu ando, eu falo. A gente vai aprender nessa aula, tá bom? Então, vamos lá! Então, aqui, primeiramente, nós temos algumas expressões que são bastante usadas quando a gente está usando o Simple Presents, tá bom? Por exemplo, every day, todo dia, tá bom? Porque mostra uma coisa que acontece, tá bom? Então, vamos lá! Every day, every day, todo dia. Every week, every week, toda semana. Every week, every week, todo final de semana. Every month, every month. Every year, every year. Once a day, week, month, year. Então, esse once a, once a, lembra que a gente aprendeu? Esse daqui é como se fosse um número, é como se fosse um número original, mas não é, tá bom? Então, é como se fosse uma vez, uma vez no dia, uma vez na semana, no mês, no ano. Então, é usado para você demonstrar que você faz aquela coisa somente uma vez em certo período de tempo. Então, você usa o once a e você adiciona dia, mês, ou ano, ou semana, entendeu? Então, once a day, I go to the gym. Então, uma vez por dia, eu vou para a academia, por exemplo. Once a year, I visit my grandma. Então, uma vez por ano, eu visito a minha mãe, por exemplo, tá bom? E esse twice é a mesma coisa, só que em vez de queremos dizer uma vez com twice, a gente fala duas vezes. Então, duas vezes no dia, na semana, no mês, no ano, tá bom? Então, vamos lá, repetam comigo. Every day, every week, every weekend, every month, every year. Once a day, twice a day. Então, eu falei day, mas novamente vocês podem usar day, week, month, ou year, tá bom? Então, vamos para a próxima. Aqui, aqui eu estou demonstrando mais ou menos como o simple present funciona. Então, nós já aprendemos todos esses pronomes, lembram? Vamos revisar mais uma vez. Então, aqui nós estamos dizendo uma coisa que acontece. Isso é para coisa animais trabalha, mas esse it works, você pode usar para dizer como, por exemplo, funciona, tal coisa funciona, tá bom? Então, para formar o simple present, nós colocamos o nosso pronome ou o nome, se quisermos, tá bom? Então, por exemplo, she, nós poderemos dizer, Francisca works, tá bom? Francisca trabalha. Então, uma coisa aqui que vocês devem ter reparado. Nesse triozinho aqui, né, o triozinho da terceira pessoa do singular, em todos eles terminam com S e nos outros verbos não. Por quê? É assim que nós conjugamos, tá bom? Então, é muito mais fácil, porque, por exemplo, em português nós temos diversas conjugações, cada uma para cada pessoa. Em inglês nós não temos isso, então é muito mais fácil. Nós temos só duas conjugações diferentes. Então, para todas as pessoas, quase todas as pessoas, nós usamos o verbo na sua forma original. Nós só conjugamos o verbo na forma, para a terceira pessoa do singular, tá bom? Então, nós usamos o S no final, works, tá bom? Então, aqui nós usamos o verbo na sua forma original, sem o to, tá bom? E aqui nós adicionamos um S, mas não é sempre assim, não é em todos os verbos que a gente adiciona o S. Para cada verbo tem uma regrinha certa, tá bom? Então, vamos aprender como que a gente usa? Então, primeira regra, os verbos que terminam com CH, SH, SS, X, O, Z, nós vamos adicionar o ES, simples assim. Então, para todos os verbos que terminam com CH, SH, SS, X, O, I, Z, nós adicionamos o ES. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Lembrando que essas regras só são para a terceira pessoa do singular, tá bom? Para as outras pessoas, nós colocamos o verbo somente sem o to. Então, she watches, do verbo watch. Então, termina com CH, nós adicionamos o ES, ficou she watches. Então, he watches, he watches, ele lava. Então, do verbo watch, termina com SH, nós adicionamos o ES, ficou washes, he washes. It goes, do verbo go, termina com O, sorry, nós adicionamos o ES, ficou goes, it goes, tá bom? Então, I'm sorry, she fixes, então, o verbo fix, termina com X, a gente adiciona no ES, fixes. It buzzes, termina com Z, não são muitos verbos em inglês que terminam com Z, tá bom? Esse verbo significa vibrar, zumbir, então, de zumbido. Mas aqui, nós, como estamos usando o it, ele pode significar vibrar, então, isso vibra, it buzzes. Então, termina com Z, adicionamos o ES, tá bom? Lembrando, essa regra é válida somente para a terceira pessoa do singular e para todas as terceiras pessoas do singular. Então, nós damos essa regra para conjugar os verbos com she, he e it. Não usamos com as demais pessoas, tá bom? Mas essa regra vale para todas essas três pessoas aqui. Então, vamos para a segunda regra. Quando um verbo termina com uma consoante e depois um Y, a gente vai retirar o Y e adicionar I, E, S. Lembrando, terceira pessoa do singular, tá bom? Para as outras pessoas, a gente coloca o verbo normal, sem o to. Então, aqui, eu tenho um exemplo, she cries, do verbo cry. Vocês podem ver que termina com Y e antes desse Y, vem o R. O R é uma consoante. Então, a gente vai tirar o Y e a gente vai adicionar I, S. She cries, he cries, it cries, tá bom? Aqui, eu tenho um exemplo, o verbo play, tá bom? Termina com Y, certo? Então, o que devemos fazer? Colocar replays? Não, está errado, por isso eu disse aqui em vermelho. Nós devemos fazer isso somente quando antes do Y tem uma consoante. No verbo play, nós temos a letra A antes do Y, que é uma vogal. Então, essa regra não se aplica. Então, nós vamos simplesmente adicionar o S, que é isso que fazemos com os demais verbos. Com os demais verbos que não se aplicam aquelas consoantes, não tem aquelas terminações, não tem a terminação da consoante depois do Y, nem a terminação do CH, SH, SS, O, X e Z. Nós somente adicionamos o S no final do verbo, tá bom? Então, nós fazemos isso com todos aqueles verbos que não se aplicam aquelas regras, que não tem aquelas terminações. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. I'm sorry. Aqui. He runs. Ele corre do verbo run, correr. Então, he runs. Nós somente adicionamos o S. She walks. Não tem nenhuma terminação especial, que foi citada nos slides anteriores. Então, adicionamos apenas o S. It works. Isso trabalha, isso funciona. It works. Não tem nenhuma das terminações especiais. Adicionamos o S. He learns. Ele aprende. Não tem nenhuma das terminações especiais. Adicionamos o S. She sings. I'm sorry. Sorry. She sings. Ela canta. Não tem nenhuma da terminação especial. Somente o S, tá bom? Então, com todos os verbos que não têm aquelas terminações citadas, nós apenas adicionamos o S, tá bom? Então, vamos para a próxima. Aqui, tem uma exceção. Somente dois verbos que têm uma exceção, tá bom? O verbo to be, o verbo ser, que a gente já aprendeu na aula passada, ele não segue nenhuma regra de conjugação, como vocês podem ver. Praticamente, cada um tem uma conjugação diferente. Então, I am, you are, she is, he is. Então, cada pessoa tem uma conjugação diferente. Então, o verbo to be não se aplica a essas regras, tá bom? E nem o verbo have, o verbo to have, porque aqui ele é totalmente diferente. Aqui nós somente adicionaremos um S, correto? Porque não tem nenhuma terminação especial, mas ele é uma exceção, tá bom? É um dos únicos verbos que são exceções. Então, fica he has, she has, it has. Então, a gente não usa haves, tá errado. Nós usamos o has, has. É uma exceção, tá bom? He has, she has, it has. Então, as outras pessoas ficam have. I have, you have. É o verbo ter, tá bom? Eu tenho, você tem. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, ele tem. Isso tem, desculpa. We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles têm, tá bom? Então, repitam comigo. Has, has, has. Yeah, that's right. Agora, nós vamos aprender a colocar o simple present na forma negativa. Para isso, nós vamos precisar de um verbo auxiliar, que é o do, tá bom? Na hora de traduzir a frase, esse do não tem tradução nenhuma, tá bom? Porque ele só está aqui para auxiliar, para ajudar a gente a formar a frase. Então, na hora de traduzir, ele não tem tradução nenhuma. O do, o verbo to do, é o verbo fazer, tá bom? Então, ele significa fazer. Mas aqui, ele é um verbo auxiliar, então ele não tem tradução. Novamente, é com o texto, com o tempo, vocês vão se acostumando. E aprender quando usar o to do como auxiliar e o to do como o verbo fazer, tá bom? Mas aqui, ele não tem tradução, é um verbo auxiliar. Então, I do not. Para a gente negar, a gente vai colocar o nosso pronome, correto? I, vamos começar com I, eu. A gente vai colocar o nosso verbo auxiliar. I do. E nós vamos negar. Not. I do not work. Nós também podemos usar a forma contraída. Don't. I'm sorry. I do not work. Ou, I don't work. Tá bom? Então, you don't work. Você não trabalha. He does not work. Então, aqui novamente mudou. Lembra da nossa regrinha. Se termina com O, nós vamos adicionar o E e o S no final. Então, he does not. He does not. He doesn't. Então, o verbo auxiliar para a terceira pessoa do singular é o does. Does. Na hora de negar, adicionamos o not. He does not. Ou, he doesn't. Tá bom? Hey, guys. Eu esqueci de colocar um detalhezinho importante no vídeo. Então, eu vou falar aqui. Tá bom? Quando a gente está negando na terceira pessoa do singular. She, he, it. A gente usa o verbo does. Correto? E para negar, a gente usa o not. Então, o verbo em seguida vai ficar na forma original. Tá bom? A gente não vai conjugar ele. Porque o nosso verbo auxiliar, o do, já está conjugado. Então, por exemplo, she plays. Ela brinca. Se a gente for negar, a gente vai colocar she does not play. Vocês perceberam que o verbo play voltou para a forma original? Isso porque o nosso verbo auxiliar já está na forma conjugada, tá bom? Então, o verbo seguinte, a gente não precisa conjugar. E isso vale também para a forma negativa. Novamente. I do not work. I don't work. You do not work. You don't work. He does not work. He doesn't work. She does not work. She doesn't work. It does not work. It doesn't work. We do not work. We don't work. You do not work. You don't work. They do not work. They don't work. Então, praticamente para todos os pronomes, nós vamos usar o verbo auxiliar do, com exceção da terceira pessoa do singular. Então, tanto para he, she, it, nós vamos usar o does para negar. Colocamos o not depois, tá bom? Mas, para todas as outras pessoas, nosso verbo auxiliar é o do, tá bom? É o mesmo verbo, mas com conjugações diferentes. Então, I do not work, I don't work, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos aprender a colocar na forma interrogativa, tá bom? Então, lembra que no verbo to be a gente só tinha que inverter a ordem? Aqui, novamente. Então, nós vamos colocar primeiro o nosso verbo auxiliar, depois colocamos o nosso pronome e seguimos com o nosso verbo. Então, do I work? Do I work? Eu trabalho? Novamente, nosso verbo auxiliar, does, tá bom? Então, do I work? Do you work? I'm sorry, aqui era para ser she, tá bom? Então, aqui adicionei um S, eu vou adicionar na hora de mandar para vocês, mas é... Aqui tinha um ponto de interrogação, desculpa. Do you work? Do you work? Do they work? Tá bom? Então, para a nossa forma interrogativa, primeiro o nosso verbo auxiliar, depois o nosso pronome e seguimos com o nosso verbo. Forma negativa, pronome, verbo auxiliar, nós usamos a palavrinha para negar, o not. Então, pronome, verbo auxiliar, negamos e o verbo. Então, I do not work, eu não trabalho. Aqui para vocês, eu estou usando o verbo work, mas vocês podem substituir pelo verbo que vocês quiserem, pelo verbo que vocês precisarem, tá bom? Então, aqui, vamos para os pronomes interrogativos. Vocês lembram que na nossa aula de verbo to be, eu mostrei para vocês os pronomes interrogativos, porém, eu mostrei para vocês com exemplos do... Desculpa, com exemplos do verbo to be. Então, aqui nós temos com exemplos do simple present. Para usarmos nossos pronomes interrogativos, nós primeiros colocamos o nosso pronome interrogativo e depois o does, tá bom? Ou o pronome que vocês precisam, ou o verbo auxiliar que vocês precisam, desculpa. Então, vocês colocam o pronome interrogativo do ou does, dependendo da conjugação, tá bom? Who does have a problem with this? Então, quem tem um problema com isso? Por que a gente está usando o does? Porque a gente está se referindo à terceira pessoa, tá bom? Who does have a problem with this? Quem tem um problema com isso? Where do you study English? Where do you study English? Então, novamente, pronome interrogativo, o nosso verbo auxiliar. E se nós colocamos um sujeito, como aqui nós colocamos o pronome, Where do you study? Então, pronome interrogativo, o verbo auxiliar, sujeito. Algumas frases, o sujeito pode estar oculto, como essa. Who does have a problem with this? Nós não usamos nenhum pronome, porque o sujeito está oculto, tá bom? What do you need? What do you need? O que você precisa? What do you need? Which do you need? This one or that one? Qual você precisa? Esse ou aquele? Novamente, which é usado para um número mais limitado, tá bom? Why does Catherine have so many cats? Então, aqui eu coloquei um nome ao invés do nosso pronome. Por exemplo, eu poderia usar aqui o sheen, tá bom? Para substituir, mas eu coloquei o nome. Então, why does Catherine have so many cats? Por que a Catarina tem tantos catos? When do you go? Quando você vai? When, quando? How do you like your cough? How do you like your cough? Como você gosta do seu café? How do you like your cough? I'm sorry. Então, I'm sorry. Então, esses são nossos pronomes interrogativos com o nosso, com o Simple Present. Então, novamente, dando uma revisada. Essa aula pode ser um pouco difícil, essa é a outra, porque nós estamos introduzindo a gramática. Então, pela primeira vez, pode ser um pouco difícil, pode parecer um pouco complicado. Mas, conforme a gente se acostuma, não é, tá bom? Então, assistam quantas vezes for necessário, até vocês entenderem direitinho, tá bom? Então, novamente. O Simple Present é usado para mostrar uma coisa que acontece, está acontecendo agora, nesse momento. Acontece, tá bom? Para fazer perguntas negativas, para fazer a frase negativa, desculpa, nós usamos o verbo auxiliar do, ou does, para as terceiras pessoas do singular, tá bom? Então, do, a gente usa o verbo auxiliar do junto com o not, assim a gente forma a nossa frase negativa. Então, pronome, verbo auxiliar, not, e o nosso verbo, tá bom? Então, forma interrogativa, primeiro, o nosso verbo auxiliar do, ou does, dependendo da conjugação, depois o nosso pronome, ou um nome, se vocês preferirem, tá bom? E, lembrando, as regrinhas de conjugação, então, terminados com CH, SH, SS, O, X e Z, nós adicionamos ES no final. Tá bom? Se termina com o consoante mais o Y, nós retiramos o Y, adicionamos ES, tá bom? E, para os demais verbos, nós somente adicionamos um S no final, com exceção do verbo TO HAVE, que a conjugação fica HAS. Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o assunto, vocês podem me mandar, e também vocês podem assistir as aulas quantas vezes for necessário, até que vocês entendam, tá bom? O link das atividades vão estar aqui na descrição, eu, dessa vez, não vou fazer vídeo explicando a homework, porque eu coloquei os enunciados em português, então, eu espero que vocês entendam, eu quero que vocês entendam sozinhos, tá bom? Então, eu deixei os enunciados em português, e eu quero que vocês consigam entender a lição de casa sozinha. Caso tiverem alguma questão que vocês tiverem com dúvida, é só me mandar mensagem, tá bom? Então, vamos para as expressões. He is stressing me out. Ele está me estressando. Então, aqui nós podemos usar em qualquer outra pessoa. She is stressing me out. You are stressing me out. Você está me estressando, tá bom? He is stressing me out. He is stressing me out. Look it up, look it up, significa pesquise. Look it up, look it up. Então, he is stressing me out. And look it up. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem, assistam quantas vezes for necessário, e também só me mandar mensagem, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Bye, bye.